Eu disse a vocês que estou aqui fazendo um lanchinho para comer com a minha amiga, né? Eu disse a vocês que eu vou na casa de alguém que não pode vir aqui e que eu... A gente vem planejando isso já faz tempo. E hoje eu falei com o vizinho meu aqui, perguntei para ele quanto dava para ele nos levar e a gente vai lá, certo, gente? Porque tem um ditado que fala assim, quem quer vai, quem não quer... Arruma desculpa e é verdade isso, não é, Liliane? Então, eu quero ir lá na casa da irmã Marisa. É lá que a gente vai. Quando deve nesse vídeo, vocês já vão ter visto. Eu vou ver se eu gravo um pouco do caminho para ficar... Porque a comida vai ser essa daqui. Eu vou levar essas duas baguetezinhas pequenas. Uma de frango e a outra de torresmo. Eu vou olhar como é que está ali o torresmo. E vou levar também um bolo. Estou pensando aqui qual bolo que eu levo. Ela merece. Ela merece, como você aí do outro lado que assiste o meu vídeo. Que deixa o like e que compartilha. Irmã Marisa, ela tem... Eu acho que se ela pudesse, se ela tivesse mais condições, Eu não sei o que essa mulher faria com a gente. É verdade. Não é, Ivone? Eu chego, eu fico meio sem graça. Com o tanto que ela faz. Então, vai ser... Hoje ainda é de noite, é domingo. Vai ser amanhã, na segunda-feira, dia 12, em nome de Jesus. Que a gente vai lá, né, Ivone? Em nome de Jesus. Vai nós três, eu e ela, eu, Ivone e Leandrinho. Porque é de manhã e o Jorge vai estar na Ingo de Alis. Tá bom? Então, gente, agora eu já preparei essa. De uma massa inteira de uma baguete, eu vou fazer duas menores. Por que eu quero fazer isso? Para tomar café com ela. Mesmo que eu não coma. Mas eu quero ter o prazer de chegar na casa da minha amiga E levar o de comer, o farmeir, né? Para comer ali mais ela. Fiz a baguete. Esse aqui talvez não seja uma baguete, mas sim um pãozinho de torresmo. Eu não sei, gente. Eu fiquei com vontade de fazer assim. Não sei. Só sei se foi assim. Tomara que ele não abra, né? Que ele está bem rechuchudinho. E que tudo dê certo. E que sejam abençoados os buchos. As barrigas de quem comer, né, Ivonete? Com certeza. Bom, esse eu não vou partir. Pronto. Agora, gente, eu vou passar ovo nele. Ou vou esperar a pizza coisar, né? Pessoal, eu estou recheando as pizzas, como eu falei para vocês. Que eu estava fazendo, né? Vai ser essa do presunto de queijo. O queijo está meio enroladinho. Porque vocês sabiam que eu tinha esse queijo guardado para fazer baguete, né? E aí eu usei isso agora, né? Fazendo aqui de presunto e queijo. Acredito que vai ficar bom, né? Aqui, meu povo. A cebola e tomate. Vou colocar um pouco de orégano. Azeitonas, né? É, vou pôr azeitonas. E tomate. Ficou um lado mais grosso. Gente, mas eu acho que dá para comer, né? Foi feito com todo carinho, com todo cuidado. Vamos pôr mais um pouquinho. Acho que fica mais gostoso, né? Isso aqui é um molhinho, então a gente não precisa acrescentar sal. Eu gosto de pôr azeite aqui, mas também não vou colocar. Agora a minha filha, ela não é modificada em negócio de azeite, não. Vou deixar aqui. Agora a calabresa. Certo? Tem duas calabresas aqui. Elas são mais finhas. Mas... A dedê está aqui. Só dizendo para vocês que essa massa é a mesma do meu pão. É por isso que eu não mostrei preparando a massa. Primeiro que eu estava editando o vídeo da oração. Tem dia, parece que a gente se atrapalha. E quando está muito calor, e no domingo também, quando é dia de culto, de manhã. Então, gente, você não pode fazer duas, três coisas mesmo. Não pode estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. Então, às vezes dá tempo a gente fazer o culto, mas não pode. A gente não pode fazer oração antes das nove horas. Nove horas é a hora do culto. E, por isso, ficou um pouco mais tarde aí. Mas, pelo menos, eu coloquei. Glória a Deus, né? E agora eu vou colocar a cebola. Que você deixou na água com vinagre e açúcar. É, com vinagre e açúcar. E aí, quando ele deixou a água... Tirar a acidez. Isso. Vem pra cá. Vem, nenizinha. Vem, nenizinha. Vem. Não precisa de azeitona aqui também? Sim. Vai pegar lá um marrom pouco, bonita, por favor. Gente, eu acredito que vai ficar boa, não vai? Com certeza. Olha aí. Ó, Leandro. Tem mais um azeitona aí pra você, tá bom? Pode comer. Agora vamos pro forno. Quando ficar pronta, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, o Rodolfo vai fazer uma boa ação para a sogra dele. Vai espremer todas essas laranjas, sem espremedor de fruta que não temos. Assim, ó. Por livre e espontânea vontade. Porque ele é um genro, né? O abençoado. Bora aí. Não esqueça, não. Eu vou comprar espremedor de suco pra velha. Ô, Glória. Vou comprar, vou comprar. Vai comprar, vou comprar. Deixa Deus te usar, Rodolfo. Vou comprar antes. Espremei assim, ó. Ah, você vai comprar antes do nível dela? Quem? Não, eu vou comprar antes. Ah, que bênção. Deixa para essa oportunidade, eu compro já. Aí eu quero ver. Vai ser espremer no suco. Espremedor. E Leandro aprontando aqui, gente. Olha. Leandro Henrique. Ele quer te ajudar. Então vem aqui, vem. Ainda tem, Rodolfo, pra espremer. Fora duas que eu espremi, tem mais dez. Ô, uma dúzia você vai espremer. Ô, Glória. Ainda bem que as laranjas estão molinhas, né? Tá bom, tá ótimo. Não, Leandro. É laranja? É laranja. Ó, Leandro. Leandro Henrique. Pessoal, olha que coisa maravilhosa. O pai tá espremer nas laranjas e o filho quer apertar o parafuso da panela de pressão. Vou falar a cor pra você. Essas doze laranjas tá parecendo que é vinte e quatro. Você corta ela no meio e ela dobra? Multiplicou, foi? É, corta ela no meio e vira outra, né? Olha aí, apertou, Leandro? Então, pessoal. Essas laranjas aqui, pegada aqui, no condomínio, aqui no pé de laranja. Só tinha doze só, tá? Aqui no condomínio, aqui em Guarulhos, que é a minha sogra agora. Só tinha doze laranjas. Doze. As forai colheram as doze, né? Só tinha as doze. Ficou assim, a de calabresa, não, a de queijo e presunto e a de calabresa ficou assim. Agora todo mundo vai comer aqui um pedaço. As baguetes já estão no forno e quando for depois eu vou fazer, depois eu vou fazer um bolo, né? Com as laranjas que o Rodolfo espremeu, com a toda vontade dele. A laranja aqui do condomínio, aqui no pé de condomínio. Que condomínio deixa ser mentiroso? Tá bem quente, gente. Eu tô tirando aqui, quer dizer, partindo. Calma. Essa outra. Neném. Então, o pessoal que estão comendo aí, me digam aí. Ficou bom? Uma delícia. Rodolfo? Ótimo, ficou muito ótimo. Leandro. Hum. Maravilhosa, né? Aí, ó, gente. Tamo aqui fazendo o bolo, pra levar pra tia Marisa, né, Leandro? Leandro já deu uma batida na mesa, já fez um galo. Criança é assim mesmo, gente. Vamos fazer um bolo com as laranjas que o Rodolfo espremeu. Cadê o suco da laranja, Rodolfo? Experimenta. Tá bom? O bolo já foi pro forno. E Leandro, o que você tá fazendo, Leandro? Você tá lambendo a colher? Quem nunca, né, Leandro? Tá bom, filho. Tá escorrendo. Põe na boca. Gente, ele não triscava em nada, lembrem? Né? Só que ele foi tocando nas texturas. Assim que a gente faz com a criança, né, Boneli? Sim. Você vai textando. As texturas, os sabores, né? É. Aqui, gente. Agora eu só não pergunto quem é quem, porque eu já me esqueci. Você lembra, Boneli? Eu acho que a primeira é de... Eu não vou ficar pôr na mão, né? Eu acho que a primeira é de Torres, porque ela tá bem recheada, né? É, tá? Eu acho que sim. Bom, gente, tá aqui. Já tô terminando, preparando o café da manhã, lá da casa da minha amiga, né? O salgado e o doce, né? Que é o bolo de laranja, que daqui mais um pouco sai. Quando sair, eu vou mostrar o tamanho, né? Porque aí, quando for amanhã, eu vou gravar quando a gente já estiver indo. Na... Na rua tá quente. Na rua, por aí, né? Tá não, filha. Tá frio. Aí já esfriou, tá bom? Ficou assim o bolo com aquela laranja lá que o... Rodolfo se esprendeu. E agora a gente vai deitar. Vai dar cedo, né? Amanhã vamos levantar, né? Tomar aqui um gole de café pra despertar, um banho. Pra ficar bonitinho, cheirosinho. E vamos lá conhecer a irmã Marisa. Tá bom? Agora é só amanhã que a gente volta. Olá, meu povo. Bom dia. Estamos indo lá na casa da irmã Marisa. Vou levar vocês. E o bonete tá ali. O pequeno Leandro dormiu. Porque esse cara acordou cinco horas da manhã. Ninguém merece. Aí eu vou virar um pouquinho e vou mostrar um pouquinho do São Paulo pra vocês. Mas eu acho que nós ainda estamos em Guarulhos, né? Tá não, né? Olha que céu. Que dia lindo que Jesus preparou pra nós hoje. Pra conhecer a minha amiga. Nossa amiga que vocês veem tanto eu falar, né? Ouve tanto eu falar. Bora lá. Aqui já é Vila Maria, é? A gente tá indo com o vizinho, né? Da gente. E... Ele fez em pequenas prestações. Então vamos lá. Olha, Elisa. Tamo aqui, ó. Quase no centro de São Paulo. Eu sei que você gosta desse vídeo. Aí do Japão, né? Então... Espero que você goste desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer a irmã Marisa, né? Aqui, gente. Eu não sei onde estamos. Não conheço. Não me lembro. Aqui é Vila Maria Alta. Vila Maria Alta. Pronto. Passamos na baixa, foi? É. E agora estamos na alta. Aqui é o lugar de nativo. O pessoal tem mais aquisição. Ah, já tem mais condições, né? Bom, gente. Vocês moram por aqui, por a Vila Maria Alta. Se alguém do canal mora aqui, deixa aí nos comentários, viu? Porque eu não conheço. Rodrigo, aqui não tem um hospital? É muito bonito onde tem árvore, não é? E bom, né? Tem. Muito prédio aqui tem. Tem. Aqui tem. Aqui é bem bonito, hein? Então, o Jorge, ele nasceu na Casa Verde. É, aqui na frente. É, ele nasceu na Casa Verde. E depois, ele... A maior parte do tempo da vida dele foi no Jardim Perialto. É paulista, Jorge. Mas já aprendeu a comer muita coisa do Nordeste. Comigo, né? Trinta anos. Não é trinta dias, não. Eita, que é prédio, né? Eu nunca passei por aqui, Rodrigo? Nunca? Já rodei muito pra cá. Já, né? Já. Hoje, tá uma beleza de andar. Se fosse na semana normal, seria... Ah, tava ruim. É verdade. Tava ruim. Aqui já é Santana, né? É, aqui já é chegando em Santana. Santa Terezinha. Eu já trabalhei numa casa na Santa Terezinha, pertinho. É, só em gente, só em lá. Pois é. É longinho onde a irmã Marisa mora, hein? Bixinha, ainda tá longe. É, tá um pouquinho longe. Ó, nós tava marcando uma hora e quinta. Pessoal, eu vou desligar um pouquinho. Aí, quando chegar mais perto de lá, eu mostro pra vocês. Então, meu povo, voltei pra mostrar mais um pouco pra vocês. Ainda não chegamos. Mas estamos aqui, já... Eu acho que tá perto já, não tá, Rodrigo? Tá. Cinco quilômetros. E minutos? Tá quanto? Onze. Onze minutos. Aí, vamos aqui, ó. A irmã Marisa, como vocês já sabem, ela mora perto do Ricardo. Acho que na proximidade. Eu não conheço. O Jorge conhece, mas ele não podia vir, porque ele foi pra Remodiális. Hoje é segunda-feira. Vai ser nosso vídeo pra terça. Eu não vou dar muito mole aqui, não. Com o celular, porque eu tenho medo. Mas mostrando aqui, pra quem mora por aqui. Aqui é Jardim Guarani, parece, né? Com medo, porque eu vi você. Vamos, filho. Vamos entrar pra ver aqui, ó. Lá dentro. Eita, aí. Tudo bem, gente. Prazer, tudo bem. Vamos. Vamos lá ver a gente. Vamos. Vamos, vamos. Obrigado. Leandro, para comigo. Vai entrar, então. Vai entrar, ó. Põe aí, né? Cês aí. Tá que eu vou. Tudo bom? O grande dia chegou. Pessoal, deu xilique no Leandro. É soldo. É, porque ele não dormiu direito. Ele ficou ansioso. É, ele dormiu comigo, né? Ah, ele dormiu com xilique. Dormiu comigo. Ele sabia que a gente ia passear. Então, ele ficou ansioso. Cinco horas ele tava de pé. Acho que ele pensou assim, não, vou embora sem eu, né? É. Ele é esperto. É. Então, meu povo, essa é a Marisa. A Marisa de Lima, lá do grupo. Com a Marisa, que tá mandando os cremes, nem acaba, ela manda o outro. Hidratante. Eu tenho que perguntar, se já acabou? Pois é. Se não acabou, não manda, não. Então, essa é a irmã Marisa. Não tinha condições dela aí. É. Mas a Marisa veio aqui. Eu também tô quase que nem você, viu? Eu quase não tô indo pra cá. Ainda tem um privilégio, tem um pé a mais. Pois é. Tá bom, gente. Hoje chegou a ver dela. Outro dia vai ser o seu. Aí, domingo passado, vocês viram, né? Foi a Lúcia Helena. Isso, bem. Do Espírito Santo. Menina, ela me deu pra mim. Ela me deu pra mim, fez uma surpresa. Ah, foi tão bonito, né? Foi. Ela chegou na igreja e falou assim, posso sentar? Pode sentar. Aí, ela falou assim, Eliane, eu vim te conhecer. Nossa. Vim do Espírito Santo. Eu fiquei meio assim. É como assim? Então, aí eu pensei ontem, quando a gente tava louvando, eu pensei, e se fosse Jesus que estivesse voltando? Tem que estar preparado, né? Né? Você pensa bem o que é que a gente tá fazendo. É verdade. Porque se foi Jesus que estiver voltando, porque ele vai chegar sim, né? Vai, vai. Surpresa, né? É, vai. Não vai avisar, não. Pois é. Ah, mãe, eu tô indo aí. Pois é, eu me lembrei assim, irmã Marisa, lá. Tá certo. Quando eu, quando eu tava louvando, sabe? Tava, nossa, tava um alfão muito grande. E me veio aquela lembrança. Do jeito que foi a Lúcia Helena, poderia ser Jesus. É verdade. Cadê a água da bisa, irmão? Dá água pra ela? Não, meu povo, não é porque eu mudei de lugar, eu vim aqui passear, vocês têm que beber água, né, irmã Marisa? É verdade. Ó, eu acho que irmã Marisa deve ter uma água por aí também. Tem, tem um potinho ali, ó. Tem que tomar água. Obrigado, minha dona, irmã. Aqui, ó. Ó o tamanho. Ah, é esse grandão? Isso, tem um litro e seis. Mas não fica quente, não, irmã? Mas eu não me importo com água muito fria, não. Só que tá muito calor, aí eu peço pra... Olha a filha dela, gente, é a Julie. Oi, tudo bem? Né? Essa princesa. Obrigada. Que todo mundo virou membro do nosso canal. É, até o Alex. Até o Alex, né? Ele é o esposo dela, gente, da irmã Marisa. Isso. Que a ver a gente esquece. Então, beba um águro, vamos deixar de conversa. E pra ficar bonitinho e cheiozinho. Toma banho. Toma banho. E passar perfume, creminho. Então, aí foi o que eu trouxe pra você, que eu fiz à noite. Fiz, ali que não precisava estrutura. Não, precisa sim. Precisa sim pra vocês tomarem café, entendeu? Eu ver vocês comprando. Aí são duas baguettes e um bolo de laranja. Olha que delícia. Eu ia pensar na laranja, depois pensei na laranja. Vai que ela não tinha laranja. Lembra que você escolheu o bolo? Tinha. E tinha? Tinha. Graças a Deus que tinha. Aí eu pedi pro Rodolfo, eu falei, Rodolfo, mas aquele Rodolfo é uma formédia. Porque ele tá lá desde sábado, né? Porque ele pegou acho que dois, três dias, né? De fogo, né? Aí eu falei, Rodolfo, tem um serviço pra você. O que é? Eu falei, vai se deviver aquelas laranjas. Todas elas, viu? Aí ele disse assim, espremendo as laranjas do pé. Só tinha essas no pé de laranja aqui no condomínio. No condomínio. Deixa de mentira, Rodolfo. Aí espremeu as laranjas, tinha a moda antiga, porque eu não tenho um espremedor, né? Sim, sim. Isso que vai dar de presente em pé. Eu disse, eu tô esperando o gênero, né? Pô a mão no bolso e me dá um espremedor. Diz ele que vai me dar um espremedor. Oremos, né? É. Vai lá, dá lá pra cá. É, vai fazer quatro anos, acho que em outubro, mais ou menos. Nossa, porque meu irmão foi em setembro, né? E logo em seguida descobri uma outra irmã e mais outra irmã. Bom dia. Que homem. Homem. Onde eu tava falando pra Bisa, assim, é, sempre, né, na vontade de Deus a gente vai dar tudo certo. Por quê? Ela tinha uma prima, né? É. Na pandemia a gente tava assim, não. Ai, vamos ver, a gente nunca dá. Lembra que a gente orou por ela? Ela não resistiu por mim. Ela nos fez, sim, em nome de Jesus. É. E deu certo. Um dia nos dá certo, né? Glória a Deus por isso. Olha. E aí, sem conhecer minha prima. Nossa. Ela teve o fígado, saí e se recuperou, né? Depois teve de novo, aí ficou aquele negócio novo. Na verdade, ela tá, né? É. Aí, complicou, muitas coisas. Fala Jesus, né? É. Mas, tudo depende... Eu falo pra Bisa, nós tivemos... Uma delícia. Uma delícia de laranja. Ela falou pra mim, pra eu escolher um. E eu falei, não vou escolher, não. Ela não falou nada. Aí eu falei, deixei, eu nem conheço. Sabe o que eu pensei, Júlia? Eu falei, vou fazer aquele bolo de Fanta com coco. Aí, ela falou assim, com que Fanta? Eu digo, aquele bolo também faz com laranja. Né? Com o suco da laranja. Depois eu falei, chega desse bolo. Toda hora, por todo canto vai esse bolo. Ele é muito bom, eu sei disso. É. Só que ele é um bolo muito doce. É. Porque ele vai leite condensado pra molhar o leite de coco, né? O negócio de açúcar, né? O açúcar, é. Então, o açúcar... Vamos devagar, minha filha. Com a dor. Aí eu falei, você podia fazer de laranja. Como é que não tem laranja? Como é que eu vou deixar eu escolher? Não. Não, irmã. Você era a pessoa isso? Foi. Olha, o Deus do céu. Até falei pra Júlia, mas eu não vou escolher, não. Deixa quebra. É assim, ultimamente eu tô assim. Tô falando com Deus. Deus vai e toca no coração de alguém. Oh, meu Deus. Como é linda. Sabe o que meu irmão fala? Por que você fica tentando Deus? Eu falo, ele é meu pai. Eu não posso pedir pra ele pra pedir pra outra pessoa? Não é assim? Eu falo, por que ele não pede direto pra mim? Eu falo, não. Eu pedi pro meu pai. Meu pai que manda pra você fazer alguma coisa pra mim. Tá certo. Gente, então, agora a gente já vai embora, né? Porque, ô Alex, você põe uma água gelada pra nós, que eu fazendo um favor. Porque a gente mora longe. E vamos pedir a Deus que não tenha trânsito igual. Quando a gente vem, não tem. A gente também não vai ter. Não, o Rodrigo veio por algum lugar, né, Rodrigo? Agora eu já sabendo, vem mais rápido. Quando a pessoa não sabe, né? Então, quando estiver no inverno, estiver frio, aí eu venho passar um dia aqui. Um dia todinho, né? Água? Você quer água? Sim. Tá com sede? É? Esse pó. Gente, agora chegou todo envergonhado, chorando, agora tá cheio de graça. Ó, que lindo. Você derramou? Poxa vida. Tá calor, né? Agora nós vamos embora, viu? Vai dar um beijo na tia Marisa, vai? Vai lá dar um beijo na Julie, tá? Vai lá, filho. Vai dar um beijo que a gente vai embora, tá? Vai, filho. Vai dar um beijo na tia Marisa, vai. Sobe. Sobe na cama dela, pra você dar um beijo nela, tá? Vai, sobe. Sobe. Meu povo, estamos voltando. Já estamos na velha Dutra. Acho que daqui mais um pouco a gente chega em casa. Dá pra você ver quanto tempo faz? Dá uns 25 minutos. Ah, daqui uns 25 minutos. Em nome de Jesus, a gente chega em casa. Aí eu vou ver se eu faço um almoço lá. Não sei se a Lili fez, porque ontem a gente foi pra igreja. Quando chegamos, eles tinham... Ela tinha botado o frango no fogo. E o Rodolfo varreu a casa e passou pano em tudo, olha. Só coisa de família mesmo, né, gente? A gente chegou e já foi almoçar. Né, Vanet? Sim, graças a Deus. E a gente ia perder um culto maravilhoso. Porque eu tava vendo que não dava tempo a gente ir, mas... Quando a gente não vai pra casa do Senhor, a gente é quem perde. Só tem a perder, né? E aqui tá um sol lindo. Talvez... Dizem que vai chover, né? Mais tarde. Tá um sol, né, Leandro? Sol. Vou virar um pouquinho pra vocês verem a folga de Leandro. Olha lá. O que foi, Leandro? Fala aí com o pessoal. Tem dodói, é? Você tem dodói, é? É aqui, ó. Tá ali, gente. Todo folgado. E aí, Vanet? Gostou de conhecer a minha marisa? Nossa, muito, muito, muito. Nossa, gente. Eu fiquei muito feliz hoje, muito realizada. De ter conhecido a minha amiga. De tanto tempo. Porque vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. É um negócio, né? Vocês sabem tudo. O que eu gosto, o que eu como. Mas eu não sei nada da vida de vocês. Quer dizer, sei de alguns, né? Então, fiquei muito feliz. Ficamos, né? Leandro, não quis ir lá dar um beijo na tia Marisa. O Dodói. E tamo indo. Tá bom, gente? Manda um beijo aí. Fala um beijo. Tchau. Tchau. Agora, tinha um trânsito ali atrás, gente. Ficou ruim, né? Aconteceu alguma coisa pra lá, mas... Agora já deu uma aliviada. Já, já a gente chega em casa. Comer nosso arroz e feijão com ovo. O que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Quer dizer, se tiver feito já, eu mostro que tá pronto. Mas... Por enquanto, a estrada aqui termina aqui, tá bom, gente? Vou gravar só isso mesmo. Então, meu povo, cheguei. A Ivone, ele fez ali, né? Uma jabazinha, um macarrãozinho ali, óleo. Um pouco de arroz e feijão a gente tinha. Estamos aqui almoçando. E eu só tô mostrando porque eu vou terminar o vídeo aqui. Já tá bom pra não ficar muito grande, né? Jorge tá aqui almoçando também. Tá bom, Jorge? A comida? Tá bom. Tá bom? A gente chegou com fome. Tão almoçando. O Rodolfo tá ali mexendo no celular, mas já, já ele vai comer também. A Lili tá trocando o Leandro, dando comida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi um momento, sabe? Único e maravilhoso conhecer minha amiga. Meus amigos, né? Glória a Deus. Então, deixa o like, comente, compartilha esse vídeo. E até amanhã que tem mais novidade. E aqui estão as fotos da gente com a irmã Marisa. Porque, como o Leandro, ele se estranhou quando chegou lá, eu dei um beijo na irmã Marisa. Um abraço, um beijo. Sentei com ela, mas não foi gravado. Eu acho que essa parte a gente não fez. Né? Mas tá aí as fotos. Com a Júlia, princesa linda. Né? O Alex. E Deus abençoe vocês. Deixa o like. E aí E aí E aí E aí